Que ponto sou eu, jogando no botão ruim? Tá tudo bem! Agora colocou tanta pessoa... O que tá ganhando de você de novo, ó? Alô, ganhando! Alô, ganhando! Alô! 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 É só ter isso e querer! Ah não! Vai na boca do bebê! Se eu não tô com isso, eu tô com o bebê! Eu tô com o bebê! Você gosta! Eu gosto de comer o que é! Vai, vai! Moleque bacana! Moleque grande! Não dá, gente! Olha! Viva isso aí! Olha! Muito lindo! Viva isso aí! 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 Caralho! Eu tô pegando a palma pra dar maluco! Eu tô deixando ele na hora! A gente tá na hora da... Nossa! Que que aconteceu ali agora? ... Prazer! Essa é ae! Sejam bem-vindos, o nosso amigo Max, o nosso amigo André Mestre, um FT10 aqui, frenético, mascote 20 aqui, marcando presença, placar zerado. Galera, torcida organizada aqui. Isso aí. Vai fazer? Mano, eu estou treinando. É aquela sequência da morte? Vai lá, que a mínima foi jura de um ano, não. Ah, pede cinco reais. Puxa! Ah, isso aqui, né? Ah, vai, 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 vai. Puxa, peste, 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 peste... Peste, 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 peste mas uma latinha, né? Carregando tudo. Sangue, sangue é frio, sangue frio. É, sangue é frio. Pense, peste, peste, peste. E o botão de novo é pra pô! É! É gravado! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É uma hora! Ele tá segurando! Ele tá segurando! Ele tá segurando com o Raul! Ganhar aqui a frente! Se ele for! Se ele for! Se ele for! Fica! 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 Vamos lá, vai! 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 Errou o parafuso! E aí, Marco, o que você acha? Errar o parafuso e vencer a partida? Foi bem oportuna. Errou! Eita! Tira, velho! Não tira o caso! Não tira o nada, velho! Existe o ladrão! Ele tá perdendo? Toma! É... Ah, deu outro peço bombado de três pés, então... Dojo! Ótimo! Ah! Ele fugiu! Ele fugiu! Agora é o chavo! Agora é o chavo! E? Que ele fugiu! Que ele fugiu! Eita, moleque! É cheio! É! É cheio! Eita, moleque! É cheio! Eita, moleque! Vai até aqui, levanta Caramba, nem no frango Vai, enche na velocidade do lado Ah, não tá abastado Ah, ai Nossa senhora Começou, começou Nossa senhora Nossa senhora Olha aqui, tá no trabalho Nossa senhora Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Vai, vai, faz um Toma Toma Alto Que surajimento Não tem nada Não tem nada É, vai, vai Não tem nada É, claro Fimoria Não tem nada Boa! 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 Desce, mano! Boa! 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 2x2 Boa! 2x2 Boa! Estou conseguindo? Levantou o carro! Olha aí, para ferrar para o carro, Boa! 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 Nossa, você está... Bota logo! Bota logo! Levou! Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! Suou! Demorou! Lá não tinha tomado forte, mano! Não ia entender! Vai doida aquela explosão lá da cova aí! Que tomou essa dita pra você! Já vou com a greve! Já vou com que você vai enra a boca, te achar! Se você começar a ganhar, aí você vai calar! Olha só! Você vai calar! Só vai calar! Tchau, tchau! Você não é dona! Não é dona, pode! Toma! 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 Achei! . 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 Ah, é melhor pra te guardar mesmo Ah, ah, ah Ah, ah 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 É Então você mostra pra gente, menino, cadê a torcida? Calou a boca a torcida? Cala a boca, ou você vai no tempo Você vai no tempo Torcei mó, torcida Eu quero a torcida, eu quero a torcida Eu quero a torcida com a mesma coisa Olha lá, 5 a 2 Você vai ver, ó, só Não, não vai ter terceiro halt E você, por causa de você Ia ter por causa dele, mas não vai ter por causa de você Não vai ter terceiro halt Não vai ter terceiro halt Tá bom? Eu não vou Eu também não vou de volta Fui, ó Fui, ó Eu vou de cá, por isso cá Piscar Piscar Hum-hum Que que põe, pô? Que ela não põe? O que poda? Sando agora é coelho, não é coelho Não, ela não vai acessar Não, velho, que ela Tosse, pô Tosse, vai, tosse Tosse que eu vou tocei Tosse que eu vou tocei Tem que ter até regolão, hein, rapaz Olha só! Olha só! Você tava torcendo! Torça! Toma, pato velho! Finiche aqui! Não é mortal, não é? Finiche o vídeo! Ué, quem foi que você tava sonando? Foi o quê? Toma, bônus! É um bônus, velho! Essa foi dois! Essa foi tal! Você tá preocupado com a técnica? Não! Você torcida com esse gás imenso aí, que você tá lindo! Tá ótimo o seu gás! Tô achando lindo! A torcida tá linda! O que mandou lembrança agora? Quem é vermelho? Puxa! O vermelho precisa limpar por lá! Cara, falou do que ele já ficou no negócio, viu? Toma, vítima! Toma, vítima! Próxima! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olha, como é que é isso? O cara vai jogar de visão de verdade com o BlackBP? Não! Se eu ganhar, é pela ação! E se eu perder, vale? Se você ganhar, você tá fazendo a sua obrigação! Tá errado, tá errado! Se você ganhar, você tá fazendo a sua obrigação! Então pega o visão e ganha dentro de um ano! Eu ganho! Ele sabe que eu ganho, eu ganho! Eu ganho! Não ganho, não ganho! Não ganho, não ganho! Nem usando essa mãe do MagicBitch que você ganha! Ah, eu ganho! Olha que eu ganho! Não ganho, não ganho! Você é um bônus! Vai bônus! Vai bônus! Vai bônus! Vai bônus! Só vou parar que eu tô trabalhando no Maxon! É outro bônus! Você disse que ganha do moleque todo, você é elegido! Diga isso aí, cara! Não ganho! Não ganho, não ganho! Não ganho! Não ganho! Não ganho! Não ganho não, cara! Não ganho, cara! Não ganho! Não ganho! Tem que seguir a defesa e tá no chute! Vamos fazer o que você vai fazer! É! 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 É... Eu não ganho quem tem que ter seu holte, não, pô! Aí eu também tenho que... Cara, você vai ter gérola! Eu sinto muito, Maxon! Eu ganho canho, carinho! É, ea! Tá bom! É! Vamos lá. 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 Eu tô batendo em um, atingindo dois. Dá um filmadinho também no Jean ali, calado ali, calado, tá falando uma palavra. No Jean tá na torcida. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou de criança Caramba, é que sangue frio Eu tô tentando levar o golpe pra dar balão, cara Eu tô deixando ele dar o golpe Mas nem todo mundo vai dar balão Tá difícil pra caramba Um desconto de historinha Tipo o ganho que é fácil O ganho que é perfeito do Max Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito nessas historias Histórias que o povo conta Fica triste não Então, ó Pega um pouquinho não Pega um Max Não vence Fica lembrando Não vence 55 anos Não, mas não, cara Moleque tá sofrendo aí, porra Cate tua, tá vendo? Viu, bota? Viu, bota? Viu? Olha o que ele fez Viu? O que é que aconteceu? Você acabou de filmar, hein, olha Ele tentou pular, ele pulou de mentinho Só que não pulou Não pulou Fica registrado isso Não pulou, treinador Você viu? Você viu? Não pulou Isso aí é um sonho Vai diferença Vai, vai Mas não pulou Vai perder Vê, nós encontramos Vai perder Vai perder Vai perder Mas não pulou Vê, nós estamos Apenas Vô, vai filmar Tempo 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 Tô Tempo Nossa, ele vem andando nessa aqui, cara Isso, tinha que fazer isso aí, Max Olha só, gente Vinte lá, vinte e seis, olha lá Problema aí, só, tá vendo? Viu? Porque aí eu só entendeu Colocar no meio, cara Olha lá Fiz isso pra derrubar o balão, pô Eu tô suicidando Não, eu não penso que eu tô tomando o balão, faço não Eu tô levando o bloco Olha o treinador, ele dando dica O treinador dele é fantástico Quem conhece o treinador dele? Já foi treinador do Ancho Silva De vários, de vários conservadores Olha lá, olha lá, o que acontece lá Só isso, só isso que você tá falando Só isso que você tá falando Com medo do blanco Que vergonha Olha lá, olha lá Só isso, só isso Sabe com medo de visão entre o meio do blanco Que é um cagão mesmo Só isso, tá falando Que que é isso? O cara vai já pular Isso, cara, só isso Saiu? Não saiu E eu, pode que não tenha saído Mas tá 7x7 Entendeu? Sabe? Isso aí tá fantástico Não, quer que eu tô passando Olha, olha Filma isso aí Linguativais Olha, olha Olha, que lindo Muito lindo, cara É muito lindo isso aí É muito lindo isso aí Só técnico Uns anos passam do outro Ele pode botar o que? Ótimo 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 Se eu passar o fogo pro outro lado Tudo bem, ó Não quer dizer nada Aí, ó Ó Eu e ele Não, o fotô dele Fala eu Que eu fiquei sabendo isso O revolucionário Não cabe de mentir Não cabe de mentir Você pode colocar o que? Tá, revolucionário Tá bom? E porque o João pediu Tá? O seu técnico pediu Só porque os filhos Vá lá Vá lá Vá lá Foi duas FT de meia hora hoje Você pegou, André? Pegou não Duas FT de meia hora Por isso que ele tá assim agora Não consegui pegar Ele perdeu duas FT de meia hora Tá vendo como é que tem hora Que eu não consigo pegar Eu pego o fogo Tento pegar e não consigo Víche, ó lá De novo, vulnerável Véi, foi embora Ele tá assim pro quadro Ví que ele perdeu duas FT de meia hora Pra mim Por isso que ele tá assim pro quadro Pra mim hoje Uma sete Uma dez a sete Outro que dá seis, né Véi Isso Eu sou mais o Max Eu sou mais o Max Ó lá Ô, técnico Ó, eu sou feliz sem querer Não, não Não é pra colocar no vermelho Se eu tiver que colocar somente Não, não, não Não tá aí, não Ó Pode escolher o quê? O que ele tá pedindo Aí, Dubai Moleque tem patrão Moleque Ele é sangue, esse moleque O moleque, ó Parece que nas estrelas Eu Aí, ó Nossa, moleque, ó Parece que nas estrelas, amor Isso Toma Toma Toma, toma Toma Eu tomo a tudo na estrela Ó, é Eu quero fazer um resisto com o moleque, é sangue, o moleque é muito difícil Tá fácil, hein, mano? Ei, meu filho, não tá fácil Vai lá no posto, já é feito por mim Tá bom, pode pro jeito Ah, acho que alguém falou alguma coisa aqui agora Eu acho que alguém... É aquilo que eu falei naquela hora Com você, vivo tentando sair na tocha, vivo tentando sair na tocha, não saia nada Opa! Olha, alguém falou Como tem que acontecer essa, eu vou dar de controle aqui na finalista Antes eu não aceito eu ficar com o controle Que é isso aí Tá bom? É, porque parece que tá jogando, vai se caçando aí Vai, tem isso É, porque eu vou resistir aqui Eu tô indo para o controle que eles estão dizendo que tá ruim Então fica nessa lista, tá bom? Ó, vamos lá Quem sabe faz ao vivo Aí esse moleque é do céu Esse moleque, eu não investi nesse moleque, moleque Esse moleque tá muito bom Ele é esperto Ó, aprendiz Ó, aprendiz Ó, ó Que eles façam essa maldadezinha Que é a maldade infinita, entendeu? Fala, ó Viu? Ó, ó Esse gancho foi na cadeira Onde que ele está? Tá pra vocês, tá? Ó, só se eu fui, mas o conteúdo não ajuda Se eu pudesse aqui ele ia, pessoal Aí vai, ó Ó Aí, ó Fui pra trás, ó Tá vendo? Eu vou, foi por lá Eu não vai Se ele não vem, eu não vou O tempo tá acabando Eu fico ali Se você tá acabando, pode, vai Isso vai fugir, velho Fui? Não, tem que ter levantado Não, tem que ter levantado Não, tem que ter levantado Olha Não, fica de boa O copo ele já contou Que ela tinha aqui, ó É melhor, né? Eu joguei só no caixão Isso quase Não foi, meu doutor Tanks? Eu dei dois especial E raso ali E especial no Tanks Arraminado não Vinha apenas assim Arramando e roubando Nada, nada, nada Agora aquela bola O jeito que ele fez E aqui, aqui Não vai Não vai Não vai Eu não ganho Você não ganha Eu não sou mestre Já não sou mestre Eu não tenho Eu não tenho Eu não ganho 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 Você vai perder A cabra Vai morrer É isso Olha São Paulo, semana que vem Corinthians Olha isso, eu peguei ele porque ele não testou o bó, você sabe que você não testou o bó e aí tu não é. Vamos lá, vamos lá. Que delícia. Só tá gostando do cara do Júlio aqui. É o cara que o sucesso dele vai vir de qualquer maneira. Ele tá ficando mestre, cara, de branca. Ele é abusado sexualmente. Agora você não, Júlio. Você é um safado. Olha lá, olha pra mim. Olha lá, olha pra mim, olha lá. Tá por causa das duas vezes, né? Pô, faz pra mim na ponte. Poxa, pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. 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 Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Finalizou. Fica triste, não. Filma o treinador dele aqui, irmão. Ele tá bom. Algum recado pra ele? Ele é o próximo. Ele é o próximo. Só que... Só que... Nós vamos jogar nos controles bons. Vamos ver se você passou mais 14. Desculpa, até no Didi, hoje, que tava doce demais. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, olha só. Deixa eu contar uma coisa aqui agora, vem cá. Eu quero mostrar uma coisa aqui agora. Doutor Max é o Revolúcio Branca. Pô, aqui. Depois que eu jogou nesse controle, eu joguei, a gente reverteu. Começa a última partida, eu quis ser um cara um pouco honesto. Mas ele já tava desestabilizado. Mas se eu tivesse... Se eu tivesse continuado lá naquele primeiro controle, eu teria perdido. De 10 a 2. De 10 a 2. Então vamos ver se tem uma coisa. Que eu comecei ganhando 2 a 0 aqui nesse controle ruim. E eu tava enfrentando o Doutor Júnior ali nesse controle ruim. A gente precisa dar o nosso controle. E quando sou eu jogando no controle ruim, tá tudo bem. Agora qualquer outra pessoa... O quem tá ganhando de você de novo, ó. Olha lá, abrindo. Quem mandou o recado. Tá bom, fica, fica. Isso aí galera. FT10 está realizado aqui. Grande luta aí, duelo gigante. Banca contra Luizão. Muito difícil. Verdade. E ele faz o infinito, né? Engraçado. Engraçado. Isso aí galera. A gente se vê. A gente se vê na próxima gravação. FT aqui tá bombando. Até o próximo vídeo. César. Tchau.